O PROCON de Rio Preto promoveu campanha educativa para informar bares e restaurantes sobre a vigência da lei que obriga a disponibilização de cardápios impressos aos clientes. A ação do PROCON foi realizada nas praças de alimentação dos shoppings da cidade. O objetivo foi primeiro alertar os estabelecimentos sobre a vigência da lei para evitar eventuais autuações futuras, como destaca o diretor do PROCON. A importância de orientar o fornecedor quanto à legislação é que antes de que sejam aplicadas as penalidades, ele tenha ciência de como proceder corretamente para não estar ferindo a lei. E a importância dessa legislação é justamente que antes do consumidor adentrar no estabelecimento, ele tenha acesso aos preços para saber se é compatível com a sua possibilidade. Ademais, tem muitos consumidores que não têm conhecimento de como utilizar o QR Code, justamente facilitando para ele a visualização do menu do cardápio. Quem não cumprir a lei, o que acontece? A possibilidade de fiscalização e aplicação de multa, que não é sutil, a multa é pesada. Algo em torno de R$ 2 mil por dia de descumprimento. O autor da lei aprovada pela Câmara, vereador Jean Dornelas, acompanhou a blitz educativa realizada pelo PROCON. São duas inovações agora em Rio Preto, de acordo com a nova lei. Além do cardápio impresso, que passa a ser obrigatório, mesmo tendo o QR Code, essa legislação federal que já existia e que alguns estabelecimentos não cumpriu, agora estamos vendo o cumprimento irrestrito da lei. Está aqui, antes do consumidor adentrar o estabelecimento, ele tem o direito de conhecer se será que esse cardápio está dentro do que eu posso pagar, está dentro daquilo que eu pretendo. Então, são duas inovações importantes. Muitos dos restaurantes abordados durante a blitz já estão cumprindo a lei e ressaltam a importância do cardápio físico. É muito importante que a gente coloque aqui já na frente, para o cliente já ter acesso de tudo, antes de entrar na loja, já ver o que está acontecendo, já ter o cardápio já na mão, já, entendeu? Tchau. 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 Tchau.